Questão 13, versão C da prova da ESA 2023. Questão 13. Considere uma progressão aritmética de razão R. Puts, que misturou P, A com matriz. Foi boa. Gostei, ESA. Ainda jogou o primeiro termo como uma razão. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Considere uma progressão aritmética de razão R, tal que A1 é igual a R, que é igual a 1 sexto. Então vamos às informações. O A1 é 1 sexto e a razão também é 1 sexto. Eles são iguais e iguais a 1 sexto. Nestas condições, considerando a matriz definida por A igual a A6, A12, A7, A14, qual é o valor do determinante da matriz? Então vamos lá, meu querido. Se fosse uma PG, é ilimida. Se fosse uma PG, dava para fazer produtos equidistantes, né? Ia ser boa, né? Ia ficar legal. Ia ficar legal. Mas vamos lá. Vamos calcular o A6. O A6, o A6, vamos calcular esse primeiro elemento aqui, ó. O A6 vai ser o quê? O A1, 1 sexto, mais N menos 1, 5, né? Vezes a razão, 1 sexto. Então o A6 vai ser o quê? 1 sexto mais 5 sextos. Isso vai dar 6 sextos. Então o A1, ele é a mesma coisa que 6 sobre 6, que dá 1. Esse é o elemento A6. O A7, é só você somar 1 sexto. Não vou fazer toda a conta, né? Então 1 mais 1 sexto, né? Isso aqui vai dar 6 mais 1, perdão, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então esse aqui dá 7 sextos. Beleza? 7 sextos. Vamos calcular o A12. O A12 é 1 sexto, mais 12 menos 1, 11, vezes 1 sexto. Então o A12, ele vai ser o quê? 11 mais 1, 12, 12 sobre 6, 2. Então o A12 deu 2. Então recapitulando, o A6 deu 1. O A7 dá 7 sextos. E o A12 dá 2. Para achar o A14, é só somar duas razões. Então eu vou pegar o 2, que é o A12. Se eu somar uma razão, eu chego no A13. Se eu somar mais uma razão, eu chego no A14. Então somar duas razões. Então vamos lá. 2, que é o A12, mais duas vezes a razão. Perfeito? Duas vezes a razão, isso aqui vai dar 1. Aqui vai dar 3, simplificando. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Isso aqui vai dar 7 sobre 3. Então o A14, deixa eu reescrever aqui, o A14 dá 7 sobre 3. Então esses são os elementos. O A6 é 1, o A7 é 7 sextos, o A12 é 2 e o A14 é 7 terços. Como é que seria o determinante? O determinante de uma 2 por 2. A6 vezes A14. Então vamos lá. A6 vezes A14. E isso vai dar o quê? 1 vezes 7 terços, menos o produto de A7 com A12. O que seria A7 com A12? Menos A7, 7 sobre 6, vezes o A12, que é 2. Beleza? Por 2 dá 3, por 2 dá 1. Então vai ficar 7 sobre 3, menos 7 sobre 3. O resultado é 0. Beleza? Não tem. Então essa questão 13 aqui, num primeiro momento, sem gabarito. Então tu bota aí mais uma que vai abrir margem para dúvida. Anulada. Tá? Anulada. A resposta é 0. E anulada... Anulada não, né? Passível de anulação. Não sou eu que anulo. O Ismael está me chamando de responsabilidade para ele. Não, passível. Vou anular a questão. Passível de anulação. A gente está emocionado aqui, né? Pode ser que a gente tenha errado algo. Passível de anulação, por quê? Sem gabarito. Então tem mais uma aí que está passível de anulação. Sem gabarito. Nós encontramos aqui, como determinante dessa matriz A, nós encontramos 0. E se é 0, nem inverso ela tem. Então já faça a informação aí para quem está estudando para o ano que vem. Então, beleza? Então tu pega aí a 6 e já pode botar ela como passível de anulação também. Pô, Eza. Eu fui elogiar a banca antes do tempo. Eu posso falar antes, né? Então, eu sei o que eles querem como resposta, mas a pergunta não condiz. É, é. Tá? Então, olha só. Nessa questão 6 aí, o Esquian vai explicar, vai explanar o motivo. Quer dizer, vai resolver, né? E depois ele vai explanar o porquê a questão é passível de anulação. Então, vamos lá. Uma leitura aqui, rapidinho, denunciada. Ele fala assim, ó. Determinado quartel tem caixa d'água no formato cilíndrico. Os militares do pelotão de obras receberam a missão de pintar a caixa d'água deste quartel. Até aí, ok. Só está contando historinha. Ajude-os a fazer o orçamento da obra encontrando a área total. Pega essa informação aí e guarda ela no seu coração. Dessa caixa d'água, sabendo que sua altura é de 15 metros e seu diâmetro mede 5 metros. Beleza. A questão em si, ela está tranquila, ela está bonitinha. Não tem nada aí que você fala assim, nossa, que questão que está difícil de interpretação. Mas ele pediu para você aí, ó, a área total. Ele não pediu... Esqueceu de somar a base. Ele esqueceu de somar as tampas. As duas. Ele botou só a área lateral. Então, assim, quem me garante que essa caixa d'água não é suspensa, por exemplo? Quem me garante isso? Ele não pode me dizer que essa caixa d'água não está em cima de um pedestal, sei lá. Está aqui, ó. E a base dela está aqui e você está olhando ela assim, ó. Ele não somou as duas? Ele não somou. E não tem nem gabarito para isso. Então não tem como nem ser caixa d'água. Vai ser só o... Sim. Só a capa. Mas ele poderia imaginar que a caixa d'água está no chão. Não, aí não vai pintar. Está no chão e está aberto para dengue. E lá em cima também está sem capa. Tranquilo. Brasil. Não precisa tapar. Não tem preciso. Chikungunya e dengue estão aí para isso, pô. Não, não tem como. É, mas militar pode pegar essa... Não tem como. Então a questão você vai resolver, pô. A área você vai... Pode resolver, pode resolver. Vamos lá. Manda a brasa. Pode resolver. Vamos lá. Opa. Foi. A área total é a total. A área total, o quê? Você tem lá, ó. Quando você planifica o seu cilindrão, né? Você tem aqui a base 2πr. Como ele disse que o diâmetro é 5, obviamente o raio vai ser igual a 2,5. E a altura ele deu que é 15. Então essa aqui é a minha área lateral. Ó, a área lateral vai ser o quê? 2πr. Então 2 vezes 3,14 vezes 2,5 vezes 15, que é a altura que ele deu aí. Isso aqui vai me dar a área lateral 235,25 metros quadrados. E provavelmente é esse gabarito que vai sair no gabarito provisório. Só que, pô, foi o que a gente tava falando aqui agora. A caixa d'água, ela tem que ser fechada. E ela pode ser suspensa. Ah, mas também pode não ser. Sim. Pode também não ser. Mas ele não me disse o que que é. E eu não posso supor, né? Que já que ele pediu a minha área total do cilindro, ele foi claro no que ele pediu. Se de repente ele tivesse falado assim, ó, qual a área da caixa d'água, ou... Não, ele pediu a área total, dizendo que é um cilindro. Então ele tem que considerar as duas tampas que vão te dar aí, ó, como a área da tampa. Vai ser o quê? 2 vezes o quê? πr. Então vai ser 2 vezes ir ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai dar 2 vezes 3,14 vezes 2,5 ao quadrado. E isso aqui vai dar 39,25... 39,25 metros quadrados. Ou seja, a nossa área total, ela vai ser essa soma de 235,25 mais 39,25. Ou seja, isso aqui vai ser 274,75 metros quadrados. Olha só, aqui eu tenho uma observação. Falei em aula, falei em podcast. Cara, eu perdi as vezes, quantas vezes eu falei isso aqui? Perdi as contas. O que que o cara pediu? Foi uma coisa. O que que ele queria pedir? Isso, não. A anulação fica não. É o nosso papel aqui, correr atrás dela. Mas o camarada vai marcar o quê nessa prova? Tu não vai marcar, exatamente. Eu mandaria. Eu mandaria 35,25, filho. Vou garantir o meu ponto. Vai que o cara não anula. O cara, não, é a minha caixa d'água. É a minha caixa d'água. E a gente já viu questão assim que esquisita. Já, já forçou. O cara forçou a barra. Brasil. Quem é aluno do Estratégia estava preparado para isso aqui. E, beleza. O cara pediu isso, mas não tem. Então, na verdade, ele queria pedir isso. Então, toma ali letra C. E no gabarito preliminar, suave. Você não precisa nem se preocupar, filho. É aquele candidato que precisa se preocupar. Sim. Beleza? Eu vi alguns alunos aí. Qual o gabarito? O gabarito não tem. Então, exatamente. Essa aqui, o gabarito não tem. O que eles vão botar lá? Letra C. É, eles vão botar a letra C. Vou jogar na tela. Eles vão botar a letra C, porque é algo que eles queriam pedir. Exato. Que é a lateral. Só não soube pedir. Só que escreveu total ao invés de lateral. Sim. Beleza? Provavelmente vem a C, só que realmente, de fato, não tem gabarito. Perfeito? Olha só, eu vi alguns alunos perguntando no chat sobre o pacote do Estratégia 2024. Eu vou mostrar a vocês aqui, vou mostrar a vocês aqui o valor que está o pacote 2024 para você estudar para o próximo ano. Estou falando para o aluno que está pensando no ano que vem. Aluno que fez como teste, ou aluno que está aqui só conhecendo estratégia e quer estudar conosco, não vai encontrar pacote mais barato. E mais completo. Mais completo, eu nem discuto. Mais barato, né? Mas nós estamos com uma promoção, uma promoção violenta de 50%. Você vai pagar 12 vezes de R$37,38. 12 vezes. Temos pacote música, pacote área geral aviação. Beleza? R$37,38. 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 Esse é o valor cheio. É o valor para você estudar até a prova do ano que vem. Você que conhece alguém que está estudando para a ESA, que quer estudar na ESA, quer o sonho de entrar na ESA, enfim. Indique o Estratégia. A oportunidade é agora. Promoção até o dia 14 do 9. Aproveita que o muro está baixo. 50%. 14 do 9, esse percentual vai acabar. 14 do 9, 12 vezes 37 e 38. Beleza? Legal? Tchau. 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 Tchau.